Mais um dia de queda. Será que o suporte suporta? Vamos dar uma olhada nesse suporte. Tudo bem, pessoal? Quem fala é Márcio Gotinhão. 18 horas do dia 22 de 3, uma sexta-feira, terminando aqui a jornada da semana. Vou aproveitar a Vale que está de cara na tela, pegar o nosso lapisinho para olhar qual que é a tendência. Lembrando que a minha ideia aqui é mostrar a tendência, sou só um amador. Mostrar os pontos de suporte e resistência e, o mais importante, a tendência. Antes de eu decidir se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou ficar fora, eu quero... A primeira coisa que eu faço é saber a tendência e essa é a minha ideia. No gráfico mensal, me parece que nós temos lateralização. Só que não rompeu aqui e se perder essa região dos 57, o que nós vamos ter se perder? Topos e fundos descendentes. Aí ele sai da lateralização e fica em tendência de baixo. Temos um suporte aqui na Vale? Temos. Suporte, gente, nada mais é uma região. Nada mais é que uma região que eu não sei porquê, mas o pessoal entrou comprando. Aqui, aqui, aqui. Não sei se vai acontecer de novo. Mas é uma região que, poxa, por algum motivo, nesta região, o mercado vem se sustentando das últimas vezes. É uma região para a gente ficar atento. Chama região de suporte, né? Já no semanal, você vê que a região de suporte é um pouco mais alta, porque nós estamos descontando pavio ou essas coisas. Então, acaba indo para os 58. Parece que tem mais batidinhas aqui, ó. Poxa, Botinhão, mas qual que é o ponto que eu devo seguir? Esse ou esse? Se o seu trade for pelo gráfico semanal, eu vou fazer um trade pelo gráfico semanal. Qual? Um exemplo. Ah, Botinhão, eu estou vendo um suporte aqui, ó. Eu vou colocar um stop um pouco mais para baixo e vou ver se ele segura. Aqui segurou várias vezes. Vou ver se aqui, aqui, né? Segurou. Aqui tem uma região de resistência. Se ele vier até aqui, já eu não. Ah, tem gente que vai dizer, não, quero. Não, não quero. Aí depende de você. Se você quer, não quer. Se você topa fazer o trade, topa o risco. Conheço muito analista profissional que região de suporte entra comprando para ver se realmente tem a virada, tá? Então, é possível você fazer isso? É lógico que é. Se você assume o risco, de repente ele perdeu o suporte. Então, para o gráfico semanal, o meu suporte que eu vejo parece ser aqui, no 58. Se eu for entrar pelo mensal, o suporte é outro. Então, veja que o alvo é outro, o suporte é outro, as parciais são outras, tá? O que eu não posso fazer, o que eu não gostaria de fazer, é entrar pelo gráfico diário e colocar suporte do semanal ou do mensal. Entendeu? O gráfico de 60. Olha, eu vou colocar aqui uma entrada e vou colocar stop aonde. Eu vou usar o gráfico mensal para isso. Eu vou misturar gráficos. Então, lateralização. O suporte está aqui por volta dos 58, 57. 57, 56 e 80, 57. E aqui nós vemos no 58, já para gráfico semanal. Para gráfico diário, que é esse aqui embaixo, tínhamos a região de suporte aqui, olha como a região ainda era outra. Era no 62, mais ou menos, 62,50. E perdeu essa região de suporte. Aí, quando ele perdeu, lapisinho, lapisinho. Quando ele perde, eu acho interessante que ele tenta voltar. Eu sempre gosto disso. Ou que ele rompa para cima e tenta voltar, ou que ele rompa para baixo, que aconteceu, e tente voltar. E o que eu comentei com vocês ontem é que mesmo ele subindo, ele só voltou até as médias. Ele não tem topos e fundos ascendentes. Então, essas tentativas de subida, a gente já falou que existem, mas a tendência continua sendo de baixa. Pô, você está dizendo que se subir, a tendência ainda é de baixa? Sim, a tendência, só realmente dando uma força, porque muita gente já sabe, né? Ela tem topos e fundos descendentes. Então, quando ela tenta subir, é só o retorno da tendência. A tendência, você vê os topos descendo, os fundos também descendo, os fundos menores, os topos menores. Essas subidinhas é o retorno da tendência. Da mesma forma que se a gente vê esses topos e fundos ascendentes, ela rompe o topo anterior e faz o retorno da tendência, que a gente chama, muitas vezes, de pullback, em inglês, né? Ou retorno. Em português, retorno. Deixa eu apagar essa bagunça aqui para a tela de vocês. Me falaram, vou ter, você risca, fica tudo bagunçado a tela. Então, amigos que reclamam, pronto, já está tudo apagadinho. E o que a gente comentou ontem, é que ele chegou, mas, gente, não tem topos e fundos ascendentes. E parece que teve dois dias de queda. Os últimos dois dias foram de queda. Parece que não, foram de queda. No gráfico de 60, nós chegamos a ver topos e fundos ascendentes. Voltou. Ainda estou vendo um pouco mais do que eu gostaria. Eu gostaria que segurassem, eu gosto de médias, né? Ainda mais quando elas batem com antigos topos. Desceu um pouco mais. Mas eu não vou dizer que tem topos e fundos descendentes. Eu vou dizer que continua com topos e fundos ascendentes. Perdeu força? Perdeu. Mas eu vejo mais isso aqui, ó. Do que dizer que tem topos e fundos descendentes. Ok? Vou falar a mesma coisa que ontem, porque desceu pouco. Então, o comentário aqui vai ser o mesmo, ou praticamente o mesmo de ontem. Que é... Olha, Boteão, eu acho que o 60 vai continuar subindo. Hum... Mas o diário está descendo. Hum... Pô, Boteão, aí fica difícil. Se um está subindo e o outro está descendo, eu, por exemplo, que gosto de conjugar os dois gráficos, se eu for entrar pelo 60 com tendência de alta, eu gostaria que o diário também tivesse. Se eu for entrar pelo diário em tendência de alta, eu quero ver virada do 60. Eu gosto, os dois na mesma tendência. Mas está contrário, Boteão. O 60 está subindo, mas o diário está caindo. Eu gostaria de ver os dois na mesma tendência. Ou os dois em tendência de baixa, ou os dois em tendência de alta. Boteão. A minha corretora... Não, não, não. Agora não. É, corretora ligando nessa hora, uma sexta-feira, se fosse para pagar um chopeiro, ia bem. Então, gente, para mim teve essa descida aqui, mas eu não tenho isso aqui. Topos de fundos descendentes para dizer que é uma tendência de baixa. Eu não posso dizer isso. Então, eu vou dizer ainda que tem mais, parece, topos de fundos ascendentes, apesar desse fundo aqui ter perdido, mas não perdeu ainda, do que dizer que parece uma tendência de baixa. Quem vai ganhar? É o 60 que segura aqui e sobe, ou é o diário que desce? Não sei. Se os dois estivessem na mesma direção, seria mais interessante. Hoje a gente vai ver de trás para frente. Vamos para a Petro agora. A Petro, neste mês, tendo uma queda de... Vai mostrar? Cadê a mãozinha? Acho que eu tenho que clicar na mãozinha. Ainda estou meio perdido com esse gráfico, já falei para vocês. Ah, eu giro aqui, não vem. Às vezes não vem. Às vezes vai, às vezes não vai. Às vezes aparece aqui, às vezes aparece. Agora foi. Eu passo com o mouse aqui. Isso foi legal. Ela está perdendo 10,19 neste mês. Se contar com outra, aumenta, porque teve um topinho mais alto lá. Mas tem tendência de baixa para gráfico mensal. Mesmo se ela descer, já falei isso para vocês, eu sei, mesmo se ela descer até as médias, que eu gostaria muito, porque tem gente que está vendida e está vendo se cair. Então, mesmo se ela descer, ainda continua com tendência de alta. No semanal, ela só desceu até as médias. Eu não vejo tendência de baixa. No diário, tomou pancada, perdeu fundo, perdeu fundo e lateralizou no fundo. Então, me traz um viés mais baixista. E eu ouvi ontem algumas notícias que o CEO da Petrobras, a Câmara está chamando ele para perguntar o que está acontecendo. É um convite. Fizeram um convite. Estou fazendo com os dois dedinhos assim, o aspinha. Um convite. Vem cá que a gente quer trocar uma ideia do que está acontecendo lá na Petrobras. Vocês sabem que também a Vale, a Braskem subiu por causa de fusão. Mas se colocarem o Mantega na Braskem, eu não sei se a alegria vai ser a mesma. Tem gente que, como eu falei que o Mantega estava procurando lugar e postei a notícia do Mantega, estar possível. Já tentou na Petro, tentou na Vale, está tentando na Braskem. Então, é só uma notícia. Eu não estou dizendo que vai subir, que vai descer. Tem, infelizmente, gente chata que está dizendo hahaha, olha lá, subiu, teve uma fusão e ela subiu. Eu não entrei em Braskem, tá, gente? Só postei a notícia. E é comum para mim, para vocês, mas é interessante isso. Aí tem gente falando para mim haha, olha lá, Braskem subiu. e eu com a Braskem, eu posto um monte de notícia. No grupo nosso, a gente posta a notícia, vixe, aos milhões. Essa foi interessante, sim, porque estão procurando um lugar para o Mantega e o mercado pode não gostar. Mas se você quer comprar Braskem, se você comprou, aí eu fiz uma pergunta, né? Aqui entre nós, um rapaz que nem é profissional, né? Falou, haha, Braskem, né? Subiu 10%, hahaha. ó, quem comprou se ferrou. Uma, você sabia que ia ter a junção, compra, não sei lá o que foi lá, porque nem li direito. Ele, ah, não, mas ó, quem vendeu por causa do Mantega? Falei, quem vendeu por quê? Se ferrou. Falei, tá bom. E você que está contente com a desgraça dos outros, porque deu errado, você comprou, né? Você está milionário, você ganhou uma grana. Não, é, é. Ah, você só quer rir dos outros. A sua ideia é essa. Então, infantil, infantil, mas a gente tem que ter uma certa paciência. É mercado. O mercado não era para ter paciência, né? Era para a gente usar técnicas, mas tem dias, assim, que tem que ter mais paciência que outros dias. Infelizmente, o mercado traz dessas coisas. É, a gente que participa de sala, né? Eu gosto de tentar ajudar nas salas e grupos. Não ganho nada para isso. Às vezes a gente toma uma pancada e segue a vida. Tem hora que enche o saco, porque é muita infantilidade, né? Mas segue a vida, né? Fazer o quê? E aí, ah, penetrou. Nós temos uma região de suporte, eu quis fazer uma linhazinha. Ah, isso aqui não é linha, isso é sinal de menos, eu cliquei de bobeira. Aqui, temos uma região de suporte aqui embaixo, nos 35,50, e tem mais uma, não, se uma colega falou, olha, só vou achar que é perda mesmo quando ela perder este fundo aqui, que eu estou clicando aqui, ele não quer, tem que clicar aqui, depois aqui, e depois aqui, tá bom. Só se perder esse fundo aqui, lá por volta dos 35, para mim, que é a perda. Já acho que o ponto mais forte é esse de cima, mas daí não tem uma ideia certa, ou correta a tal lugar. Eu acho que ela está lateralizada, mas perdeu força, né? E vamos colocar também a região de resistência aqui em cima. Um pouquinho mais para cima, talvez? Os pontos que ela bateu e não subiu, que seria por volta dos 36,80. Ela pode subir? Pode o que ela quiser, né, gente? Não controla o mercado, mas que para curto prazo, então nós temos tendência de alta na Petro, meus dois gráficos maiores, mas nos gráficos menores, perdeu bastante fundo, vocês sabem o que aconteceu na Petro, se não sabem, acompanhem aí. Quem nesta aqui vendeu porque achou que estava virando bagunça e aí por enquanto está se dando bem, que é o único caso. É o meu caso. Vai de certo? Não sei. São riscos. Aliás, eu estou em outros ativos, não é só nesse, esse me chama mais atenção, porque eu estava realmente, não estava indo na direção que eu queria, porque, de repente, deu. Está indo. Está, ainda quero mais para baixo, né? Vamos ver se chega. Aliás, Caio Sasaki, falou que se Caio Sasaki é o analista profissional que eu conheço, de respeito, ele falou, olha, eu vejo 17. Se for para cair, eu vejo 17. Claro. Que bom. Obrigado. Não sei. Eu olhei assim, não entendi bem o 17, mas, para quem está esperando só voltar aqui nos 25, antigos topos com média, se chegar no 27, se chegar no 25, eu estou pulando de alegria. Se chegar no 17, eu acho que eu vou sair nos 25. Isso é interessante. Não sei se chega tudo isso. Acho que ele traçou um FIBO aqui, sei lá. Não sei se foi um FIBO. De repente foi um FIBO aqui, 17. De repente ele traçou com isso aqui. Não sei onde tem FIBO nessa ferramenta aqui. Depois eu vou traçar um FIBO para o mensal para ver onde dá. Não sei se ele pega daqui. Olha, sei lá. Sei lá se ele está pegando isso aqui tudo. Vamos ver. Por enquanto, a Petro perdeu força e tem que ver essa questão dos dividendos. De repente, se ela soltar, fala, não, quer saber? Eu desisto. Tá bom. Aí, de repente, ela dá uma pichada aqui. Eu estou olhando. Estou seguindo. Podia sair já com lucro? Pouquinho? Podia. Pouquinho? Não, já é bem legal, mas eu acho que o governo pode se intrometer na Petro e cair mais. Acho, tá? Posso estar errado. Lógico que posso estar errado. Me estendi bem aqui, mas é bom explicar. O dólar futuro. Um viés de baixa segurando a região de suporte. No semanal, um saco de lateralização. No diário, chegou a sair aqui, mas voltou para dentro do canal. Olha que coisa horrível. No 60, a gente marcou a região de suporte, chegou a perder um pouco. Ontem, nós colocamos essa região, né? E tem uma região de resistência aqui onde está. Vamos colocar a linhazinha. Então, o que eu estou vendo? A maior parte dos pontos. Parece que tem bastante ponto aqui, um pouquinho mais para cima. Opa! Parece que tem... Chegou a romper um pouquinho. Ah, eu quero colocar um pouquinho mais para cima aqui. Você que sabe, é mais ou menos, olha... Eu não consigo, gente. Já o dólar, eu não sei o que fazer. Está de lado, de lado. Se o S&P der uma caída, eu gosto de olhar quando o S&P dá uma escorregada para ver se o dólar melhora. Isso não é regra, mas eu gosto quando o dólar faz o oposto do S&P. Aliás, o dólar tem uma subidinha aqui, o S&P deu uma caidinha hoje. Estava, pelo menos do ponto que eu estava vendo, estava caindo, mas eu não tive coragem. Eu olhei o dólar aqui e falei, meu, que bagunça, sai isso, olha, quer saber? Não vou arriscar meu pobre e suado dinheirinho. E aí, vamos falar do índice, a gente matou de trás para frente. Índice, no gráfico mensal, ainda tem leve topos e fundos ascendentes. No semanal, tem topos e fundos ascendentes. No diário, chegou a vir até a região das médias. O S&P ajudou aqui, bonita essa ajudada. E depois, nós temos dois dias de queda. Tem uma região de suporte, que é mais fácil ver aqui dos 60, que eu acho, lembrando, gente, eu gosto de falar para vocês, eu sei que eu insisto nisso, porque eu sinto cobrança. Eu sou amador e tem analista profissional que me cobra, me sinto homenageado. Quando analista profissional cobra de mim, me trata como se eu fosse muito bom. Eu não estou sendo arrogante, não. Eu só acho engraçado na lista profissional se preocupar com um cara que nem eu, que sou só um amador. Qual que trade? Os meus trades são simples demais, são banais, perto de quem é profissional e sabe um monte de técnica, um monte de indicador. mas eu sinto comigo. Então, eu, amadorista, eu estou falando que eu sinto, lógico, homenageado. Aqui no 127 e 300, é, mais ou menos 127 e 300, talvez seja um pouquinho para baixo, se você quiser contar o fundo, 127 e 300, me parece, no gráfico de 60, ser um suporte forte, que é o título desse vídeo aqui. Tem um suporte. Eu acho que é forte, que segurou várias vezes. No diário você vê, mas ele não está bonito. Você vê que ele está abaixo das médias. Então, é legal quando tem suporte, mas ele tem tendência de alta. Aí você fala, poxa, o suporte na tendência de alta é legal. Mas aqui a tendência está fraca, está caindo. Perdeu esses suportes aqui. E olha que suportão que ele segurou aqui também, perdeu, chegou até a região das médias. E se fosse para eu chutar, chute, está de brincadeira. Eu sei que muita gente vai querer entrar para day trade, eu acho até legal. Eu estava pensando hoje, se descer, chegar nessa região, para um day trade, para dar uma subidinha aqui, arriscar, arriscar, dos 300, se ele vier até aqui, os 128,500, pô, é uma boa. Então, para day trade, na segunda-feira, eu vou ficar vendo se depois dessa queda, ele não dá esse respiro. Eu vou ficar de olho, mas eu sei que é um respiro. E eu acho, só uma dor, que aqui, pelo jeito que ele está caindo aqui, pode ser que perca, porque é um suporte com a tendência de baixo. Então, se fosse um suporte na tendência de alta, talvez eu pensaria outra coisa. Pô, Tião, e se segurar aqui, subir e falar para cima? Não, eu não estou dizendo que eu sei. Estou dizendo que, parece aqui, parece que está meio cansado, está meio caindo. Se segurar, parabéns para quem comprou para gráfico diário, deu certo. Minha ideia é mostrar para vocês o suporte. Mostrei? Tá bom. E a gente se vê na segunda. O que eu preciso fazer? Se der tempo, eu faço esse final de semana, gente, é passar por todos os ativos que acompanham a Bovespa procurando viradas de tendência ou pontos de entrada. Se der, eu faço isso no final de semana, posto para vocês no YouTube. O vídeo fica longo, fica, mas é o que você faz, você olha o resuminho, você olha as tabelas que eu vou colocando na tela, e aí já vai estar tudo mais bonitinho. Aí você só entra naquelas que você fala, essa ou a outra, fechou agora, está entrando o leilão. A tabelinha fala, essas que ele viu uma virada, deixa eu ver também, porque não é porque eu vi que você tem que ver, que você tem que acreditar. Ah, o Botinhão viu essas daqui como interessante, deixa eu agora ver se eu também acho. Deixa eu chamar um amigo profissional numa sala de chat profissionais e eu perguntar, essa empresa aqui está boa? O cara vai falar a opinião dele também. Mas então, para a gente bater um papo. Beleza, falamos, a gente se vê então na segunda. Sim, gente, até a próxima.